Bem, irmãos, nesta noite, o Senhor nos trouxe, essa palavra que o Senhor nos trouxe, Ele me deu nas férias e Ele veio aperfeiçoando no meu coração essa palavra para trazer hoje à igreja, que uma palavra sobre, uma mensagem sobre uma palavra muito em alta nesse tempo e que tem dirigido as pessoas nesse tempo e que eu quero pensar como a gente pode trazer essa palavra para a nossa realidade cristã. Eu estou falando de uma palavrinha chamada engajamento. A mensagem desta noite é sobre engajamento e eu quero convidar você, mas pastor, a Bíblia fala sobre engajamento? Você vai ver agora. Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25 até o verso 37. Lucas, o Evangelho de Jesus II escreveu Lucas, no capítulo 10, os versos 25 a 37, a parábola do bom samaritano. E eu quero pensar com você, rapidamente, de maneira objetiva, sobre esse texto da palavra. Amém? Assim diz as Sagradas Escrituras. E eis que levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna. E ele disse, que está escrito na lei, como leis? E respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E ao próximo, como a ti mesmo. E disse, respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse, descia o homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho o certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. E, de igual modo, também o levita, chegando àquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou-o dele. E, partindo ao outro dia, tirou dois dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes três, te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Amém? Pastor, muito legal, muito bacana, mas o que tem isso a ver com engajamento? Calma que eu vou chegar lá, você vai entender. Mas, antes, eu quero fazer nessa introdução duas considerações. A primeira consideração é sobre o texto. E, lendo sobre o texto, alguns teólogos dizem que essa parábola do semeador está na galeria das parábolas que podem ter acontecido. Eu já falei para você que as parábolas de Jesus, a grande maioria delas, são contos fictícios, não são contos reais. Mas, já falei para você que a parábola do rico e Lázaro tem muita cara de ser real. E a parábola do semeador também é considerada pelos estudiosos como algo que pode ter acontecido. Só que Jesus, ao contar essa parábola, ele se arriscou demais. Por que que ele se arriscou? O texto diz que Jesus foi interpelado por um escriba, por um doutor da lei, por alguém que conhecia a lei. E esse doutor da lei, quando pergunta a Jesus, interpela a Jesus, ele não está perguntando porque ele quer saber, porque há uma curiosidade no coração. Não, ele quer saber por uma questão de segundas intenções. Ele quer pegar Jesus pelo pé para ter uma brecha e levar Jesus à morte. E levar Jesus preso, ter uma razão concreta para levar Jesus à prisão, porque Jesus já estava incomodando bastante naquela época. E essa história nasce desse questionamento, dessa provocação que esse escriba faz a Jesus. E qualquer palavra mal interpretada poderia levar Jesus, como eu falei, à prisão. Porém, Jesus está pouco se importando com isso. Porque Jesus faz uma parábola onde o samaritano é herói. E a gente sabe que os judeus não se davam com os samaritanos. Os judeus tinham ódio mortal dos samaritanos. E Jesus me conta uma parábola onde o sacerdote é um negligente, o levita é um negligente e o samaritano é um herói. Jesus se arriscou demais ao pregar esta palavra, mas Jesus não tinha medo de mostrar, de, vou dizer um termo um pouco duro, esfregar na cara dos fariseus da época a palavra e a realidade das escrituras. Porque você percebe que o escriba sabe da lei, mas ele não aplica. Porque ele faz, depois que Jesus fala, olha o cuidado do texto. Ele pergunta, o que está escrito na lei? Jesus pergunta, o que está escrito na lei? E ele fala, amarás o Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda tua alma, e ao teu próximo, como a ti mesmo. E aí Jesus fala assim, faze isso e viverás. E aí o que o escriba pergunta? Quem é? Porque ele não fazia isso. Ele conhecia os mandamentos, mas ele não realizava. Porque ele pergunta a Jesus, Jesus, quem é o meu próximo? Quem é a pessoa que eu tenho que amar como a mim mesmo? E aí ele entra numa cilada que Jesus provoca a ele de volta, responde, deixa ele numa situação difícil demais. Mas isso é a primeira consideração. A segunda consideração é sobre o tema da mensagem, que é fora do normal. Não é normal a gente fazer uma mensagem com o tema de engajamento. Mas eu quero trazer essa palavra para você, primeiro, entendendo, segundo o dicionário, o que é engajamento. Segundo o dicionário, o disso.com, engajamento é participar colaborando de alguma coisa, com alguma coisa. Ou busca de membros ou de pessoas interessadas em partilhar uma causa. Então você percebe que pelo dicionário a palavra engajamento tem um pouco a ver com a nossa missão. colaborar com alguma coisa, participando de alguma coisa. E segundo, busca de pessoas, de membros, de recursos humanos que estejam interessadas em partilhar da mesma causa. E aí você começa a perceber que tem um norte aí para a gente pensar na palavra. Essa palavrinha, engajamento, hoje é o sonho de consumo de muitos, principalmente daqueles que trabalham com a internet. Muitos sobre aqueles que vivem e trabalham, querem seu sustento ou querem ser conhecidos através da internet. Quando você quer engajar com alguém, ou você quer engajar pessoas, automaticamente outras pessoas vão se achegando. No âmbito, na área de marketing digital, o número de seguidores não interessa. Interessa quantas pessoas engajam com você. Quantas pessoas interagem com você. Quanto que você não fala, quanto que tem gente te assistindo que para o que está fazendo ou paralelamente ao que você está fazendo, você está ouvindo ela falar alguma coisa. Irmãos, uma das pessoas que tem um engajamento muito forte dentro da nossa área cristã é o pastor Tiago Brunet. Quando ele faz as lives dele de manhã cedo, às vezes em falta de oito horas da manhã, irmãos, não tem live. Irmãos, estou falando de oito horas da manhã. Lives de oito horas da manhã com vinte mil pessoas assistindo. Ou seja, num dia normal de trabalho, tem gente indo para o serviço ouvindo aquele homem falar. Tem gente que já chegou no trabalho, está realizando o seu serviço, e está ouvindo ele falar. Gente que está sendo ensinada dentro da área do evangelho e da área da inteligência emocional, da saúde emocional, e dá a sua audiência para ele. Ele engajou de tal forma as pessoas, o trabalho dele tem sido tão próspero que as pessoas, em qualquer hora do dia, da noite, se ele botar um vídeo ao vivo de madrugada, vai ter gente assistindo. Então, o engajamento, ele é forte demais nesses tempos modernos de redes sociais. Ao longo do tempo e das circunstâncias, trazendo para a nossa realidade como igreja, nós perdemos o engajamento em nossas igrejas. Eu falei hoje na reunião de liderança, eu quero voltar a ter os nossos cultos de quarta-feira cheios. Eu quero voltar a ter os nossos cultos de domingo, como foi domingo passado. Será que para que a igreja esteja cheia, isso não é uma bronca do pastor Manso, é uma reflexão que eu proponho a você. Será que para que a igreja esteja cheia, como esteve na semana passada, tem que ter aniversário de alguém? Será que o sacrifício de Jesus, a salvação de Jesus, não nos é suficiente para engajarmos em favor de hoje, no domingo, dia do Senhor, nós sairmos das nossas casas e virmos a igreja? Será que o nosso engajamento em relação a Deus tem sido suficiente para que, independente das circunstâncias, com chuva, com frio, com calor, com ar-condicionado, sem ar-condicionado, numa garagem, sem garagem, a gente venha para a casa de Deus? Irmão, só faz aquilo que a irmã André mostrou aqui só quem está engajado com a missão. E o que eu quero nesta noite é encorajar você, fortalecer o teu engajamento, não pelas redes sociais da igreja, não pelo canal do pastor, nada disso. Eu quero que você engaje pela missão que Deus colocou em suas mãos, que é fazer discípulos. É povoar o céu. É tirar a gente que está caminhando para o inferno, que está com o caminho das trevas para o caminho da luz. Porque se a gente olhar o texto, irmãos, os dois, o levita e o sacerdote, ao ver aquele rapaz ali, eles não se engajaram em cuidar daquele homem. Eles não se importaram. Eles negligenciaram. Infelizmente, irmãos, estamos vivendo um tempo de uma geração negligente. As pessoas são negligentes com o trabalho, são negligentes com a igreja, são negligentes com as suas atividades, têm negligentes com os filhos, são negligentes com o casamento. Então, negligentes, a negligência é algo assim, é uma epidemia. de negligência. Pastor, você acha que está exagerando, não? Estou exagerando? Pega um carro, agora, está chovendo, e entra na dutra para você ver as pessoas dirigindo. Esses dias, na terça-feira, caiu um tempo oral, estava com o João na na psicóloga, aí está ali em Vilá dos Teles, aí eu saí de Vilá dos Teles, geralmente, eu venho por dentro, mas por aí, porque a questão ali do buraco do prefeito, eu vim por fora, pela dutra. E aí, quando eu desci ali no hotel, ali, e peguei a dutra, antes da casa do alemão, estou ali vindo devagarzinho, 60 km por hora, devagarzinho. Passou um carro do meu lado, que eu fiquei com medo. Todo mundo sabe que em tempos de chuva, e chuva forte, você precisa diminuir a velocidade. Mas a negligência, a vida do motorista, dele próprio, e das pessoas, faz com que ele passe a 120, 130 por hora, numa pista molhada. Então, nós estamos vivendo um tempo de negligência, mas eu quero, nesta noite, começar a plantar uma semente no teu coração, para que você não permita que a negligência invada a tua vida, e que você seja engajado em algo no reino de Deus. Como o samaritano foi engajado em cuidar daquele homem, que ele não conhecia, que ele não sabia a procedência, mas o amor pelo próximo o fez engajar e cuidar daquela pessoa. E aí eu quero, de maneira rápida, falar três pontos para você importantes para a gente pensar sobre essa questão do engajamento. Primeiro, o engajamento, ele é espontâneo. Alguém te obrigou a ir no sertão? Alguém pegou uma faca, botou no teu pastor e falou assim, você vai para o sertão agora fazer missões? Pastor Alexandre lá, é obrigado a estar lá? Algum missionário você encontrou lá, chegou para você e falou, André, eu estou aqui porque me obrigaram. Alguém fez isso? Não, irmãos, o engajamento por qualquer coisa que você faça, principalmente no reino de Deus, ele é espontâneo. Quando você está diante de alguém nas redes sociais e que você quer engajar com ela, é você que curte, é você que comenta, é você que compartilha, é você que conversa, é você que faz, é você que posta foto, você está engajado naquilo. Então, não adianta, o pastor não vai te obrigar a engajar pelo reino, o pastor não pode te obrigar a você não ser negligente com as coisas do reino. O seu engajamento depende única e exclusivamente de você. E eu quero te dar uma notícia ruim nisso, porque assim como o engajamento depende de você, a responsabilidade também é sua. Assim como o engajamento do meu ministério é responsabilidade minha. Se alguém está sofrendo e eu não vou visitar, se alguém está triste e eu não estou perto, se alguém está precisando de alguma coisa e eu não estendo a mão para ajudar, porque eu não quero, eu estou sendo negligente com o meu ministério, com aquilo que Deus me deu. então eu preciso engajar, eu preciso olhar para aquilo ali e me manifestar sobre aquilo ali. Como eu falei para você na parábola, dois homens, duas pessoas escolheram passar por lá de largo. Alguns tinham até um pouco justificativa, diziam que o sacerdote não podia botar a mão em cadáver, o levita também não podia. Irmãos, mas essas coisas da religiosidade Jesus já tinha quebrado. Quando Jesus falou para os discípulos acerca de ser o senhor do sábado, quando ele foi curar no sábado, as pessoas falaram, você não pode curar no sábado, mas se uma ovelha sua cair no buraco no sábado, você não vai lá buscar? Ah, sim. Ué, Davi entrou lá no santo dos santos e estava com fome e comeu lá o pão lá e deu para os seus soldados. Irmãos, não há nenhum dogma, nenhuma doutrina, nada que o homem venha inventar ou interpretar maior do que as pessoas. Então, eu preciso ter isso no meu coração de forma espontânea. A partir de hoje, as pessoas, eu vou ser alguém engajado com missões, eu vou ser engajado na evangelização da minha igreja, eu vou ser engajado no trabalho de células, eu vou ser alguém apaixonado pela visão, eu vou ser alguém apaixonado por lhe trazer pessoas a Jesus, eu vou ser apaixonado por ver gente se batizando, daqui a pouco eu vou falar sobre a Cristina, ela está ali, ela falou, você vai vir aqui na frente, você vai vir aqui na frente, você vai, você vai, você vai vir aqui, você vai vir aqui. Ser apaixonado por ver pessoas se batizando, por ver pessoas construindo sua vida em Cristo, isso, irmãos, é um engajamento espontâneo que eu e você precisamos ter. Ah, pastor, mas eu tenho muitos problemas, irmãos, problemas todos nós temos, mas aí que está a chave do negócio, aí que está a chave do cristão, o cristão se engaja pela vida do outro, ama o outro, se apaixona pela conversão do outro, se apaixona pela transformação do outro, mesmo diante dos seus próprios problemas. Enquanto todo mundo para, quando acontece um problema e não consegue fazer absolutamente nada, o cristão, ele faz mesmo diante da dificuldade, mesmo diante das perseguições, mesmo diante da falta de tempo, mesmo diante, enfim, de qualquer circunstância, o cristão faz, porque ele é engajado, ele é apaixonado pela obra de Deus. Precisamos, irmãos, terem em mente que quando estamos engajados em algo ou por alguém, nós sempre arrumamos tempo, nós sempre arrumamos dinheiro, o que for necessário para que aquela situação na qual eu estou engajado possa acontecer. Eu tenho um casal de amigos, eles eram aqui do Jardim Meriti, da igreja Batista de Meriti, eles estão nos Estados Unidos, a Thalita conseguiu uma bolsa para estudar direito nos Estados Unidos, eles fizeram uma vaquinha, fizeram uma vaquinha online, fizeram um rifa, fizeram tudo, engajados em viver e estudar nos Estados Unidos, eles trabalharam, aí ficou lá um ano, voltou, isso que ela voltou, ela conseguiu uma bolsa para ficar cinco anos, e agora já foi para lá para ficar mais cinco anos estudando, e ela se engajou de tal maneira, e aí irmãos, aí é o que está, mesmo diante desta bênção, eles mandaram mensagem, até esqueci de falar na reunião de liderança, eles mandaram mensagem que eles vão viajar para Cabo Verde, fazer missões lá, eles podiam falar assim, estou aqui nos Estados Unidos, não vou fazer nada, mas a paixão por missões, pela evangelização, pelo trabalho missionário, eles eram líderes de jovens aqui, na Píblia do Jardim Meriti, estão lá nos Estados Unidos, e agora vão viajar para o Cabo Verde, estiveram em Cuba, ano passado, pregando o evangelho, ou seja, irmãos, não há circunstância que possa impedir de eu me engajar, ah, pastor, mas eu quero tanto casar, ou seja, você vai casar, mas você vai se engajar pela evangelização de pessoas, ah, pastor, mas eu estou precisando de um emprego, se Deus vai te dar um emprego, você vai procurar emprego, mas não deixe de ser engajado na transformação das pessoas, ou seja, em segundo lugar, adiantando já, o seu engajamento precisa ser maior do que as circunstâncias, trazendo para o reino, em alguns momentos da nossa trajetória de engajamento pelo reino, muitas pessoas vão recusar, vão parar para pensar, eu estou aqui há 35 anos, quantas pessoas já não passaram por aqui? se todas as pessoas que passaram por aqui estivessem aqui, nós teríamos aí mais para mais de 200 membros? Sim. Mas por que que elas foram embora? Não sei, cada um teve o seu motivo, mas isso faz com que eu deixe de estar engajado? Não. Estava falando hoje para os jovens na reunião de liderança, para os líderes, vão fazer o trabalho, vai ter gente falando, vai ter gente criticando, vai ter gente torcendo o nariz, mas não deixe de fazer. Vocês estão focados nisso? Façam. O Senhor vai dar o ajuste. O importante é que você saia da inércia e dê o primeiro passo em direção àquilo que você deseja. Porque parado no lugar, Deus não vai te abençoar. Esperando cair do teto, as pessoas não vão chegar. Nós precisamos entender isso. Então o engajamento não tem independente das circunstâncias. Eu quero ter uma igreja com uma visão grande, irmão, mesmo que a igreja nunca tenha um histórico. Eu fui fazer um levantamento do histórico da igreja e nós tivemos uma vez, uma época, nós tivemos mais de 100 membros, que foi na época que a igreja, que vieram para cá 35 a 40 pessoas da primeira igreja e Batista de São Mateus para cá e que daqui eles ficaram, eles não vieram para cá pessoas, eles já ficaram por lá porque nós abrimos a congregação que hoje é a igreja Batista 11 de março. Arinha e São Mateus. Foi a primeira vez em 35 anos que eu me lembro que a nossa igreja teve mais de 100 membros. Porém, 35, 40 eram lá e aqui eram 60 e 70. O mais próximo que nós chegamos foi no auge do trabalho de células aqui com o pastor Carlos Guerra, que nós chegamos a 95. Mas isso não pode ser parâmetro para mim. Só porque a gente nunca chegou acima de 100 membros isso não pode ser parâmetro para mim. O meu parâmetro é Cristo. É Ele que me faz ter forças para a caminhada. É Ele que diz lá em Mateus 28, 19 e 20, lá no finalzinho do 20, eu estarei convosco todos os dias. É Ele que diz lá em João capítulo 14, olha, eu vou subir, mas eu vou lhes mandar um consolador que vai ajudar. Olha, eu vou subir, mas eu mandarei o Espírito Santo que há de vir sobre vós e vocês serão minhas testemunhas. É sobre Cristo que a gente tem que engajar. Não pelas frustrações ou por aquilo que não está dando certo. Aquilo que não está dando certo a gente vai engajar, resolve, ajusta. O que você não pode é parar porque as coisas não estão no primeiro momento acontecendo da forma como você gostaria. E eu quero, passando para o terceiro ponto, e aí eu volto para o texto, no verso 36 e 37, quando depois Jesus contar essa história, ele pergunta ao escriba, qual, pois, desses te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Qual foi a resposta do escriba? O que usou de? O que usou de misericórdia. Terceiro lugar, o engajamento precisa ser pela causa certa. Qual é a causa do meu engajamento? Por que que eu falo, por que que eu preciso engajar no reino de Deus pela salvação de pessoas? Por causa da misericórdia. nós não fazemos nada porque nós queremos ser melhores e maiores do que ninguém, nós não fazemos nada porque queremos ser a igreja relevante, a igreja de 5 mil, 10 mil membros, isso está fora de cogitação, não é esse pensamento, nós queremos fazer o que temos que fazer por misericórdia, porque um dia o Senhor mandou alguém ter misericórdia de nós, e agora, em gratidão a Deus, nós vamos exercer essa misericórdia com outros. O escriba, depois de ouvir o relato de Jesus, depois de ouvir o relato, recebe a pergunta de Jesus, quem foi o próximo do homem? A resposta do escriba é a deixa para que Jesus determine. Finalzinho aqui. Vai e faze aprendi sobre engajamento com o reino de Deus. Já sei quem é meu próximo. E agora? Vai e faze da mesma maneira. O engajamento do samaritano foi o seu coração arder por ver alguém quase morto. Hoje nós estamos vendo, irmãos, pessoas na mesmíssima situação. As pessoas estão andando, sendo violentadas pelo pecado, violentadas pelo mundo, por satanás, estão moribundas, apenas tentando sobreviver. E muitos dentro das igrejas, pensando em cargos e títulos que, para Deus, não tem valor algum. E aí, sabe o que está acontecendo? Outras religiões estão vindo, estão sendo os samaritanos da vez, estão recolhendo esse povo todo e tirando esse povo do caminho do céu. Essas outras religiões, outras seitas estão vindo e dando aquilo que a gente não está dando, que é a misericórdia. O cuidado. é importante salientarmos que as ações de misericórdia, elas não podem ser para a nossa exibição, não é para a gente ter curtidas nas redes sociais, mas sim a mais pura e genuína misericórdia. A mesma misericórdia que foi usada para conosco quando nós estávamos desesperados, achando que não tinha mais saída, até que alguém veio cheio do Espírito Santo e se moveu de íntima compaixão, orou por nós, se importou conosco, nos explicou a palavra, sentou com a gente, orou com a gente, caminhou com a gente. Então é a hora de nós fazermos da mesma maneira. Mas isso não vai acontecer se você não se doar e você não decidir fazer. e aí